A meia-noite já chegou, o alarido já começou. É Jesus que vem descendo, novo dia amanhecendo. É Jesus que vem descendo, novo dia amanhecendo. A voz do arcanjo, vão te escutar, está na tumba, vai acordar. É Jesus que vem descendo, novo dia amanhecendo. É Jesus que vem descendo, novo dia amanhecendo. A trombeta irá tocar, o ajuntamento vai ser no ar. Logo Jesus aparecendo, e sua noiva recebendo. Logo Jesus aparecendo, e sua noiva recebendo. Ao Senhor vamos louvar, ao Senhor vamos adorar. Só Ele é digno de adoração, vamos louvar de coração. Só Ele é digno de adoração, vamos louvar de coração. A meia-noite já chegou, o alarido já começou. É Jesus que vem descendo, um novo dia amanhecendo. É Jesus que vem descendo, um novo dia amanhecendo. A voz do arcanjo, vão te escutar, quem está na tumba, vai acordar. É Jesus que vem descendo, um novo dia amanhecendo.